Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na graça de nós vivermos esse tempo quaresmal, em preparação para a celebração da Páscoa, do Senhor ressuscitado, a liturgia da Palavra, nesta quarta-feira da terceira semana de quaresma, nos convida a valorizar o dom da lei do Senhor. O dom da lei de Deus. Já quando Deus estabeleceu a aliança com o povo de Israel, através de seu servo Moisés, Deus, Ele deu esse maravilhoso dom para que, de fato, o povo pudesse viver a sua identidade de povo de Deus. Um povo que pudesse, em meio a tantas nações, testemunhar o amor do Deus vivo, o amor do Deus verdadeiro. E, para isso, Deus estabelece com este povo uma aliança, dando a este povo o dom de sua lei. São mandamentos, são ordens, são decretos que ajudam o povo na vivência da fidelidade à aliança com o Senhor Deus. aliança com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro. E, na vivência dessa fidelidade à lei do Senhor, o povo vive, como eu disse, a sua identidade de um povo de Deus. Um povo consagrado ao Senhor. Um povo que faz a diferença porque não vive a sua vida de forma qualquer, mas vive segundo o amor de Deus. Não somente na relação com o próprio Deus, mas vive o amor de Deus na relação uns com os outros. Quando, no dom da aliança, Deus oferece ao seu povo o decálogo, os dez mandamentos, ali, Deus garante que o povo vive como um povo consagrado, um povo luz para as outras nações, na medida em que esse povo vive a relação de amor com Deus, e na relação de amor com Deus, vive a relação de amor com o seu semelhante, com o próximo. Por isso que, no decálogo, nós temos os primeiros mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus, e os outros mandamentos dizem respeito à nossa relação uns com os outros. Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é a plenitude da lei de Deus. Sendo Ele o verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, Ele é a plenitude da lei de Deus. Ele nos testemunha com os seus ensinamentos, com a sua vida, de que forma nós devemos praticar a lei de Deus. praticar os mandamentos do Senhor para que também sejamos um povo consagrado, um povo abençoado por Deus, um povo que faz valer o dom da nova e eterna aliança que Jesus Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Ninguém pode ter dúvidas, ninguém pode ter no seu coração incertezas da forma como deve viver a própria vida, porque os mandamentos do Senhor eles são bem claros em termos de amor a Deus e como praticar o amor de Deus no amor aos nossos semelhantes. Por isso que Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, Ele deixa bem claro no seu famoso Sermão da Montanha, nós estamos aqui no capítulo quinto do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha que começa com o Sermão das Bem-Aventuranças, Jesus deixa bem claro que Ele não veio para abolir a lei e os profetas. Diz Jesus, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Atenção, meus irmãos e irmãs, Jesus é a plenitude da lei. Através dos seus ensinamentos e do seu próprio testemunho, nós temos clareza daquilo que nós devemos viver em termos de mandamento de Deus. Porém, atenção, não basta tomar conhecimento dos mandamentos de Deus, até porque nós certamente por causa do mistério do pecado que toma conta do nosso coração, nós certamente nos deparamos com nossas fragilidades, com nossas incoerências, na tentativa de viver os mandamentos de Deus, sobretudo o mandamento do amor. Daí a importância de nós invocarmos a graça de Jesus Cristo. só é possível colocar em prática os mandamentos de Deus seguindo os passos de Jesus, o que Ele ensinou, o que Ele testemunhou em termos de vivência do amor a Deus e do amor ao próximo, em termos de fidelidade ao dom da aliança, só é possível viver tudo isso pela graça que nos vem de Jesus Cristo. não basta saber aquilo que nós devemos colocar em prática em termos de mandamento se nós não invocarmos a graça de Deus para que de fato possamos viver com fidelidade o dom da aliança. Daí a importância daquilo que a quaresma tem nos convidado em termos de oração, em termos de oração, sem a oração, será muito difícil para não dizer impossível colocar em prática os mandamentos de Deus. Mas é interessante que também na primeira leitura, nesse trecho do livro do Deuteronômio, Moisés ao falar para o povo sobre a importância de observar, de guardar os decretos do Senhor, os mandamentos de Deus e assim por diante, Moisés deixa bem claro, toma cuidado, procura com grande zelo, não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos e não deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida, antes, atenção, ensina-o a teus filhos e netos. Como é importante pai e mãe, avô e avó, como é importante todos aqueles que têm uma função de educadores, de formadores, formadores de opinião na vida da família, na vida da sociedade, como é importante ensinar as crianças os mandamentos de Deus, ensinando-as também a oração para invocar a graça de Deus, de modo que esses mandamentos sejam colocados em prática. Finalmente, irmãos e irmãs, nesta preparação para a celebração da Páscoa de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado, quando Ele estabeleceu uma nova e eterna aliança e imprimiu nos nossos corações a lei do Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que possamos colocar em prática os mandamentos do Senhor, nós chamamos atenção para a importância da vivência social dos mandamentos de Deus. Sem dúvida alguma, os mandamentos do Senhor devem iluminar a nossa vida pessoal, devem iluminar a nossa vida familiar, em termos de relacionamentos familiares, mas também os mandamentos do Senhor devem iluminar a nossa vida como membros, como cidadãos de uma sociedade. E daí eu destaco a campanha da fraternidade deste ano de 2019, cujo tema é fraternidade e políticas públicas. Para que essas políticas públicas promovam a dignidade humana, promovam a dignidade da família humana, é fundamental que os legisladores possam legislar à luz dos mandamentos de Deus. Mas para isso, irmãos e irmãs, assim como o povo de Israel foi chamado a ser um povo consagrado do Senhor, um povo que vivesse com fidelidade os mandamentos de Deus para ser luz do Senhor às outras nações, que nós também, como povo cristão, como povo católico, possamos viver com fidelidade os mandamentos de Deus, de modo que também possamos contribuir com políticas públicas que verdadeiramente estejam baseadas no mandamento do amor que Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.